Olá, eu sou o Pablo do Podcast Subtitulados e no meu primeiro mês monetizando ganhei mais de 1.800 dólares só dedicando 3 horas por dia e fazendo o que me disseram esses tipos. Veja o primeiro link na descrição. Olha, isso que eu queria que a galera descer, ó. Eu tô bem de frente, ouvir outra coisa. Gente, você pode analisar o look? Vai, o look dela. Bom, ela está usando um tubinho maravilhoso. É tubinho? Fala. Sim, é um vestido comum de princesa. Um vestido de tubinho maravilhoso, com muito brilho. Ele, apesar de ser cinza, ele é um cinza que emana a vida. Ela tem uma... Não parece uma roupinha de anjo? Se eu botasse uma roupinha parecida. Mas demonstra também que ela é dominadora. É óbvio, porque ela tem detalhes de dominadora. Tem. Mas que cor de calcinha aqui tem que usar com um vestido desse fundo? Eu vi preta. Eu já vi. Não... Tava na minha frente. Felizmente. Quer dizer, felizmente.